Fala pessoal, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida aqui do Engerhal, né? E hoje eu separei três dúvidas sobre barramento de fase, não é aquele barramento tipo pente, esse aqui ó. Pois é, esse barramento aí tem algumas dúvidas dos nossos inscritos e a gente vai tirar ela aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quer participar com a gente também e deixar a sua dúvida, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário. Ah, clica aqui embaixo também no sininho para receber as notificações aí dos nossos vídeos assim que são postados, beleza? Vamos lá então que o Qual é a Dúvida tá show de bola. Bom, primeira dúvida aqui veio do nosso amigo Sérgio Barros, uma foto aqui pra mim. E ele perguntou assim ó, existe alguma forma de não ficar fazendo ponte mais na entrada dos disjuntores? Olha Sérgio, existe sim que é o uso do barramento tipo pente, mais uma vez uma foto pra mim aqui do barramento. Nós temos ali o barramento monofásico, põe aí barramento bifásico, que é pra 220 aí duas fases, né? O bifásico, tô 380 se a fase for 220. E também tem o trifásico, que são três dentes aí pra usar em circuitos trifásicos, tá? Paga aí pra mim, Lú. Pois é, esses barramentos aí, eles simplesmente, eles fazem o trabalho dos cabos, né? Aquelas pontes nos disjuntores não existem mais quando você utiliza esse barramento. Só que tem algumas coisas aí pra utilizar esse barramento, algumas coisas que a gente deve observar, inclusive tá até nas próximas dúvidas. Ó, primeira dúvida, a próxima dúvida é do Adilson, e ele perguntou pra gente se pode cortar esses barramentos. Então, se você quiser ver a dúvida do Adilson, pode clicar aqui do lado. A outra dúvida é do Fabrício Soares, ele perguntou pra gente como escolher esse tipo de barramento, se é por corrente, como é que é, se é por amperagem, como diz ele. Então você pode clicar aqui do lado. Quer ver a dúvida do Adilson aqui desse lado, tá? Quer ver a dúvida do Fabrício aqui desse lado. Vai gente, clica aí, tô esperando.